E aí, tudo pronto com você? Uma coisa que Deus te fala muito no coração é sobre a questão do nosso dinheiro. Sim, cara, nós temos que cuidar do nosso dinheiro. Tudo que o Senhor nos deu é responsabilidade nossa pra cumprir o nosso propósito. E o dinheiro que nós temos é responsabilidade nossa, cara, pra investir na obra de Deus. Então, nós temos que cuidar melhor do nosso dinheiro e saber o que nós estamos fazendo com ele. Nós estamos gastando a doidada, nós estamos gastando o feito louco, ou nós estamos organizando bonitinho, sabendo o que estamos usando e investindo o nosso dinheiro nas áreas que nós devemos investir realmente. Então, conselho pra você, cuide melhor do seu dinheiro para que você possa viver e desfrutar das melhores bênçãos do Senhor.